Esta cena de Top Gun Maverick é tão genial que fez com que este se tornasse um caso raro onde o segundo filme é melhor do que o primeiro. E em todos os sentidos, Top Gun Maverick superou o primeiro filme. Ele rendeu quatro vezes mais em bilheteria. Os usuários deram uma nota maior pra ele. E o filme chegou a ser indicado como o melhor filme no Oscar 2023. Mas isso é incomum, e a gente sabe disso porque a maioria das tentativas recentes que foram feitas de fazer uma sequência a algum filme de sucesso da década de 80 e de 90 deram terrivelmente errado. Então, o que é que este roteiro tem de especial e o que a gente pode aprender com ele? Antes, a gente vai dar uma olhada no primeiro filme, no original, que marcou uma geração muito mais do que você imagina. Action! Ok, Top Gun foi lançado durante a Guerra Fria. O mundo vivia um conflito de décadas entre o bloco socialista, liberado pela Rússia, e o capitalismo, capitaneado pelos Estados Unidos. E a Guerra do Vietnã tinha acabado. E com o fim da guerra mais controversa dos Estados Unidos, os americanos já não estavam tão empolgados com as atividades militares do seu país. Isso fez, inclusive, com que o número de alistados nas forças armadas caísse drasticamente. Nessa época, Hollywood até diminuiu o ritmo na produção de filmes de guerra. E os que foram produzidos eram normalmente mostrando o lado negativo dos Estados Unidos. Filmes como Apocalipse Now, This is the end, my only friend, the end... Platoon E o Franco Atirador. You want to play games? Mas a Guerra Fria ainda estava em andamento. Mais do que isso, ainda existia a ameaça de uma guerra nuclear. E esse era o medo real com o qual aquela geração cresceu, inclusive os atores do filme. Então, boa parte da atenção do filme, pra quem viu naquela época, era baseado no desejo pela superioridade americana contra os russos. E nada melhor do que um filme pra mostrar que os Estados Unidos têm o melhor exército, as melhores armas, os melhores soldados e os melhores jatos do mundo. Então, quando Top Gun apareceu, isso animou demais o público que já estava ficando cansado de ver seu país por uma ótica depressiva e negativa no cinema. Essa era a história do melhor piloto do mundo, pilotando o melhor jato do mundo. Mas e se você retirar toda essa propaganda militar e política do filme? Será que sobra o suficiente nesse roteiro? Bem, essa é uma história cheia de conflitos, todos eles centrados no personagem principal, Maverick. Ele é a figura do bad boy bonzinho. O cara que não quer seguir as regras, mas que só quebra as regras pra mostrar que as regras são idiotas e que ele é o melhor que existe. Isso cria conflitos com seus colegas, seus superiores e sua namorada. Os personagens desse filme não são os mais complexos. Maverick é o cara que não gosta de seguir ordens. É isso aí! Eu sou perigoso. Goose é o alívio cômico. Ice é o antagonista arrogante e certinho. Cara, você é o meu problema. E Charlie é a mulher inteligente que se apaixona pelo bad boy. Eu não quero que ninguém saiba que eu me apaixonei por você. Viu só? Nada de especial. Mas os nomes dos personagens são muito legais. Eles ficam na memória, sem falar no estilo deles, na trilha sonora, no clima do filme. Então, apesar dos personagens serem um tanto planos, isso não importa porque este é um filme focado na ação. Então, os espectadores não foram ao cinema pra ver as muitas camadas da psiquê de Maverick. Eles foram pra ver aviões. Muitos aviões. O roteiro passou por várias mudanças e várias mãos, até que Jim Cash e Jack Epps Jr. assumiram o roteiro junto com o diretor Tony Scott. E uma curiosidade, Tony Scott foi demitido três vezes da produção de Top Gun. Na primeira, porque ele queria fazer uma história muito mais sombria, parecida com os filmes de guerra da época que estavam sendo produzidos. Depois, ele foi demitido de novo porque ele tentou fazer a personagem Charlie, da Kelly MacKillis, ser mais vulgar. E, por último, ele foi demitido porque ele queria que as viseiras dos pilotos ficassem abaixadas, como é o jeito normal de um piloto voar, mas os produtores queriam que o rosto do Tom Cruise aparecesse o tempo todo. Mas ele acabou voltando e finalizando o projeto. Enfim, Top Gun foi um bom filme que navegou principalmente na questão sociopolítica da sua época. Ele também tentou redimir a imagem dos Estados Unidos depois da Guerra do Vietnã. Mas, em termos de personagens e de história, não existe muito ali. Existem vários conflitos, mas todos eles são externos e causados pelo comportamento do Maverick. Não existe nenhum dilema profundo. Na verdade, o único dilema desse filme acontece depois com a morte do Guzzi, mas isso é só no terceiro ato. E ele vai ter uma influência muito grande para o resto do filme. Mas, novamente, é só lá no final do filme que isso acontece. A morte de Guzzi faz com que Maverick se sinta responsável e decide abandonar o projeto Top Gun. Mas, como eu disse, isso só acontece no terceiro ato do filme, e essa se torna, portanto, a parte mais interessante da história. Mas não me entenda mal, esse não é um filme ruim. Ele é bom, principalmente por sua capacidade de criar personagens bem definidos que ficam na memória afetiva. Mas Top Gun Maverick é melhor. Muito melhor. E por vários motivos. Mas tem um principal. E tem alguém aí dizendo nesse momento, Ai, Durandir, mas o Top Gun Maverick só surfou no hype do primeiro filme, ele não é tão bom assim, ele só conseguiu surfar na onda. Isso não é verdade. E a gente tem vários exemplos de filmes recentes que tentaram surfar na onda da nostalgia e foram um fracasso total. Caça-Fantasmas, Lightyear, Jurassic Park, Indiana Jones, Homens de Preto, Independence Day, Exterminador do Futuro, são muitos os casos de filmes que não deram certo, apesar do hype e nostalgia. Isso porque o mais importante num filme é a história, o roteiro, sempre, todas as vezes. Nostalgia pode até criar o hype, mas não segura o público se a história não for boa. E a história de Top Gun Maverick é surpreendentemente boa. O filme não pôde se basear no medo da guerra nuclear, como no caso do primeiro. Não porque essa possibilidade não exista, acredite em mim, essa possibilidade tá mais viva do que nunca. Mas a gente meio que se acostumou com essa ameaça. Se bem que, depois que eu assisti Oppenheimer, meu medo se intensificou muito. Muito mesmo. Mas Top Gun Maverick tem uma grande vantagem em cima do original. Como eu disse, o grande dilema do original aparece apenas no terceiro ato, ou seja, no quase final do filme. Dentro da estrutura da pirâmide de Freitag, o conflito do primeiro filme, Top Gun, é baseado na ideia de que Maverick e Goose precisam ir para o treinamento Top Gun para tentarem ser os melhores. Esse é o grande desafio deles. Não existe nada de profundo nisso, e toda a ação ascendente se baseia em problemas criados pela arrogância de Maverick. A morte de Goose, porém, é o clímax da história. O que não é comum, porque normalmente o clímax da história é quando o herói consegue aquilo que ele procurava, só que ele consegue de um jeito que ele não esperava e depois vai ter a ação descendente. Enfim, essa é uma estrutura diferente, mas que funciona. Porém, Top Gun Maverick já começa com a sombra da morte do Goose. Então, aquele que foi o ponto alto do primeiro filme e que só foi explorado no final do filme, aqui é a essência de toda a narrativa. Maverick é ainda atormentado pela morte do amigo, e por isso ele interfere e atrapalha a vida do filho de Goose, Rooster. Inclusive, no roteiro, a primeira frase de Maverick é Fale comigo, Goose, mostrando que toda a história está impactada pela morte do seu melhor amigo. Mas na versão do cinema resolveram tirar essa primeira frase e, ao invés disso, mostrar esta cena com as fotos de Goose. Apenas no minuto 10, Maverick fala a frase. Fala comigo, Goose. Ou seja, graças ao nosso conhecimento dessa história de fundo, este filme já começa com um personagem muito mais profundo, o que faz com que esses primeiros minutos já sejam melhores do que o primeiro filme. Mas não para por aí, porque uma coisa legal que a história não tentou fazer foi redimir o personagem. Maverick continua sendo um garoto, mas no corpo de um senhor de 60 anos que, por algum motivo, está melhor do que eu. Ok, já entendi o motivo. O importante é que não tentaram fazer o Maverick um cara da geração Z. E que bom, porque o Maverick é um dinossauro. Ele é um cara com uma cabeça mais antiga, totalmente diferente do que a gente vê representado hoje em dia. Por quê? Os filmes e séries e livros de hoje em dia, eles representam o homem atual. O homem, geração Y, geração Z, esse é o padrão, é o normal que se represente. Porém, quando esse se torna o padrão representado, quando você coloca algo diferente, esse algo aqui chama a atenção, e ao colocar Maverick, que é um cara de uma geração antiga, com uma cabeça antiga, comportamento antigo, aquele cara completamente casca grossa de antigamente, isso faz com que o público se identifique, principalmente o público mais velho, e vá atrás, tanto por um sentimento de nostalgia, como também por um sentimento de finalmente minha geração voltou a ser representada também um pouco, e isso é bem bacana. E que bom que não mudou o Maverick, porque a gente gostava do jeito que ele era. Vai até mostrar uma transformação nele neste filme, mas eu amo a forma como é feita, porque é através de algo bem simples e de maneira muito sutil. Então Maverick continua irresponsável nesse filme. É claro, ele não é casado, ele não tem filhos, não tem nenhum cachorro ou uma planta pra cuidar. Esse cara pode morrer a qualquer momento, porque ninguém depende dele. Então a transformação de Maverick vai aparecer de forma muito mais sutil. Pra se tornar um homem maduro, Maverick precisa de duas coisas, uma mulher e um filho. Eu sei, tem gente que nem com isso amadurece. Mas no filme, ele claramente tenta ser uma figura paterna pro Rooster, e a história vai desenvolver esse relacionamento com vários conflitos, como é de se esperar na paternidade. E quando ele se encontra com Penny pela primeira vez, fica claro que ele nunca priorizou um relacionamento com qualquer mulher. Pra ele, voar sempre foi mais importante do que família ou mulher. Mas o escritor vai mostrar a transformação desse personagem através do paralelo entre a cena inicial e a cena final. Este é um filme com simetria de cenas e um dos melhores exemplos. Na primeira cena, temos Maverick morando no hangar, tomando seu café da manhã sozinho e saindo de moto sozinho. A moto como símbolo de sua vida individualista e solitária. Desde o primeiro filme é assim. Ele é um lobo solitário. Mas na cena final, Maverick está transformado. Essa cena seria idêntica à primeira com o primeiro cenário. Porém, aqui Maverick não está sozinho. É como se ele tivesse uma família agora com Rooster e a filha da Penny, Amélia. Ele é um homem transformado, ou na verdade, agora ele deixou de ser um garoto e assumiu sua maturidade. Não completamente, mas o suficiente pra permitir que outras pessoas façam parte da sua vida. É por isso que eu acho esse roteiro tão bom, porque ele não é complexo, profundo, não é fantástico. Ele é uma história simples, porém bem feita. E ele simplesmente mostra um cara que está amadurecendo enquanto pilota caças em alta velocidade, invadindo território inimigo. Sério, como é que isso pode dar errado? Mas eu espero que eles não tentem fazer um Top Gun 3, ou um Top Gun Rooster, ou qualquer coisa assim, porque seria por mera ganância. E filmes feitos por mera ganância raramente dão certo. Essa história está completa e pra mim está muito boa. E você tem algum filme que você assistiu que você acha que a continuação, que a sequência é melhor do que o original? Coloca aí nos comentários pra gente conversar a respeito. Também se inscreve no canal, deixa o seu like. Um forte abraço e arrivederty.